Vamos aqui com o Lourenço, tá comendo muitos amendoim aqui, ó, ele tá meio com raiva, sei lá. Tá meio chateado, né, de estar com isso daí, né? Não gosta, né? Tá meio chateado. 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 Papá. Então é isso aí, pessoal. Aquela força aí pro Lourenço, deixa seu like aí. Vamos dar agora um milho pra ele. Milho. Come só o branquinho do milho. Ó. Por outro aqui, ó, ó. Já olha, ó. Buscar mais amendoim pra você. Calma, tá aqui, ó. Calma, não precisa se assustar, Lourenço. Não, Lourenço, não. Não fica agressivo. Você sempre foi carinhoso. Você sempre foi carinhoso, amoroso. Eu sei que é ruim ficar com isso daí, mas é pro teu próprio bem. Hoje ele já conseguiu tirar mais um desse. Tive que fazer outro desse cano aí, cortar, fazer outro bonitinho, porque ele consegue sujar, estragar. Tive que fazer um novo aqui, ó. Compro um original e eu tiro e adapto nele porque tá difícil. O mesmo original ele consegue dobrar e é pior, porque ele arranca os botão, tira e começa a tacar a pata. E se é na madrugada, já era. É isso aí. Deixa seu força, Lourenço, aí. Espero que esteja no lugar a pata desse papagaio, porque se não tiver, tudo que tá sendo feito é só uma tortura com o coitado. Vocês entendem? Vamos dizer que a pata não esteja no lugar, devidamente no lugar. O que que realmente vai acontecer? Vai ser perdido um tempo, o bicho tá sofrendo pra não ter uma tal recuperação. Ele não vai ter a recuperação. Porque só vai ter a recuperação se tá no lugar. Eu teria que levar, tirar um raio-x, eu não tenho mais dinheiro. Comprei outro negócio desse daí. É complicado. Vou ver se ele come a laranja, mas tá difícil. Bom, é isso aí. Ele vai ficar comendo aí um pouco, ele vai agora entrar aqui na caixinha. É ruim ele ficar sem a pata dele. Aqui ele acabou com tudo. Sujou o colchão, mas eu deixei ele mais sossegado. Ele tá vivendo aqui embaixo. Ele encosta o coninho dele aí no negócio e consegue acessar o cone. Ele tenta arrancar. Ele arranca. Tchau, Lourenço. Tchau. Vai comer amendoim. É isso aí, pessoal. Um abraço aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom.